Vem dar uma voltinha na praça. Aqui ninguém se segura. Onde você tá vendo forte aqui, tiozão? Você tá bem louco? Criatividade não falta. Vamos brigar na rua. A praça é nossa, ninguém diz que eu sou tua. E dá muita risada, claro. Ela quer ficar com o seu cachorro. O carro tá aberto? Nesta quinta, 11h15 da noite. É feio demais. A praça é nossa. A praça é nossa.